Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje é o tão esperado atrasado já, né? Porque é essa hora. Vamos lá, eu vou ler agora o comentário da Daiane Moraes. Ela fala do como não usar biquíni, né? Então, porque tem um quadril largo, né? Usa tirinha ou lateral larguinha? Eu não acho que a lateral larguinha favoreça. Eu prefiro de amarrar porque você ajusta no seu corpo e também não marca muito. Então, se você está com um quadril um pouquinho grande, quando você põe aquele de tirinha do lado, ele vai apertar e vai subdividir a sua gordura. Então, eu acho melhor quando não tem a tirinha, ou seja, de lacinho ou uma tira bem grossa que daí você consegue dar uma amenizada na situação. Acho que é isso. A Mel Las Casas, que fala sobre as camisetas na área masculina. Esse vídeo que eu falei das minhas escolhas, o que eu faço? Como os decotes no Brasil são? Até fora também. No feminino é sempre mais, né? Justinho aqui. Eu vou nos masculinos que tem uma entrada maior no decote V. Mas eu adoro mesmo nas áreas, eu fico bato direto no masculino. Adoro as camisas, aliás. A Val Amaral, ela acha que eu tinha que fazer uma receitinha, cozinhar aqui no vídeo, para todo mundo copiar. Eu adoro cozinhar, realmente. Eu estou procurando até uma cozinha bacana para ver se eu consigo fazer um vídeo cozinhando. Mas assim, o meu tipo de comida, gente, por mais que seja isso ou aquilo, é zero frescura. Então, eu gosto mesmo de cozinhar comida gostosa. Não adianta comida com espuma, com isso, com aquilo, com muita frescura, que não é comigo. Eu gosto de fazer, adoro fazer, assim, arroz, feijão, boboa de camarão, feijoada. Enfim, comida... Nossa, pernil assado, maionese. O almoço de Natal sou eu que faço em casa, porque realmente eu amo cozinhar. Para mim, é uma terapia. Ontem, o Drops entrou atrasado no Instagram, porque eu estava cozinhando. Então, resolvi fazer um jantar para os meus filhos e acabei largando e resolvi fazer umas saladas para mim, minha natureba, que essa semana eu falei assim, eu vou, tipo, comer só coisa maravilhosa, porque eu quero dar uma secada. Porque quinta-feira é o baile da Vogue. E simplesmente eu quero estar assim, linda, pele e tudo. Então, eu dei uma cortada no sal, fiz um combo de arroz sete e cereais com... Eu mesmo montei arroz sete e cereais aqui. Fiz arroz integral, com lentilha, com milho, com um monte de coisa. Frango desfiado, enfim. Está uma delícia. Qualquer hora eu dou a receita, então, aqui. A Sil F é uma que comenta sempre, gente. Eu não sei esse Sil, como ela se chama, e o F. Mas, enfim, ela concordou que pega os tênis e os jeans do marido e do filho dela. E que dá super certo. Então, ela reforma na costureira e acaba usando jeans. Então, eu sou a favor disso. Você usa o jeans que você quiser. Não necessariamente feminino ou masculino. Enfim, ficou bom. Dá para fazer várias coisas bem bacanas com os jeans masculinos. Aqui em casa eu roubo bastante. A Carolina Ferraz, que fala que amou o vídeo das minhas peças, mas faltou o vídeo usando as peças. Assim, eu gostaria de fotografar o look do dia, isso e aquilo, mas o problema é... Eu não tenho paciência de me arrumar, fotografar, fazer vídeo, essas coisas. Mas eu vou tentar fazer um vídeo usando essas peças. Então, eu vou tentar fazer uma foto das coisas usando as coisas, na verdade. Daniela Samartan, esse é o nome mexicano. Falando o seguinte... Que tudo bem, né? Eu pus os 10 coringas, mas ela queria as peças mais extravagantes do meu guarda-roupa. Eu tenho muitas peças extravagantes, assim, mas acho que eu mostrei as que eu gosto mais. Eu não tenho, assim, a I.O., a peça mega... Se eu lembrar de alguma, eu faço um post, alguma coisa. Mas, assim, o que eu amo e tenho maiores ciúmes e tenho maior orgulho de ter meu guarda-roupa são aquelas calças leves, que eu tenho três, assim, muito vintage, muito antigas, que eu tenho maior xodó. A Rita Neta é outra que comenta bastante também sobre o macacão, que ela tem o mesmo macacão que eu mostrei, só que mais estruturado, como ela tem 1,80m. Deve ser linda. 1,80m, gigante. Ela prefere a calça cenoura. Aí fica a medida de perna, fica melhor. Mas deve ficar linda. A calça cenoura é alta e vai ajustando na perna. Fica linda. E ela falou sobre a calcinha. Gente, calcinha e macacão, que marca, não dá. Então, coloca o que eu falei, o shortinho. O short, aqueles da escala, que você não precisa ficar marcando a calcinha. Ela falou dica fundamental. Concorda. A Ione Bronsati perguntou, sou só fã, mas como que você passa hidratante nas costas? Aí eu dei risada e falei assim, é quase um contorcionismo. Porque realmente, né? Mas eu passo tudo. Eu vou me contorcendo lá até radicalizar, até estar completa, senão não rola. A Cátia Holanda perguntando sobre calcanhar, né? O que eu faço pro calcanhar. E eu uso aqueles da Cebamed, que eu falei. É um creme da Cebamed, que eu gostei e resolveu o meu problema. Mas, às vezes, o problema no calcanhar, gente, ou é a intoxicação do próprio corpo, né? Alguma coisa que você tenha que desintoxicar. Ou problema de tiroides. Então, é bom ver também. Quando fica muito persistente, é bom olhar porque tem outras coisas por trás disso. O Costi Costa, falando que tem uma jaqueta militar que tem uns 25 anos e que ele guarda e cuida super bem. Aí, perguntando, falando que quer comprar uma jaqueta preta de couro, mas ele tá indo viajar, comentou que tá indo viajar. Então, espera e vai comprar Nova York, né, querido? Porque o couro de lá, eles usam um couro maravilhoso. Não que a gente não tenha aqui, mas quando você vai comprar, não sei o que acontece, que eles pegam a rebarba ou alguma coisa. Porque é muito difícil, tem lugares que tem couro, mas é muito difícil achar um muito bom. E se é muito bom, é muito caro aqui no Brasil. Lá você tem mais opção e não tão cara. A Françoise Creton, acho que eu acertei seu nome, né? Perguntou, primeiro ela fez um mega elogio fofa, e depois ela perguntou das botas tratoradas. Para quem não sabe, a bota tratorada é aquela que tem aquele solado embaixo, que é todo tipo um pneu, né? Um trator, assim, que eles falam. Então, assim, depende muito. Eu não gosto se for de salto aquelas coisas. Se for uma coisa que seja característica da bota original, aí sim. Agora, essas coisas muito assim, eles pegam a sola do pneu, aí põem um cadarço, aí faz um mega coturno, aí põe um salto, plataforma, fica um conjunto de referência horrível. Eu não gosto. Então, depende muito do acabamento, depende muito de várias coisas. O Peter Jerez, não sei se é assim que fala seu nome, mas falando que também faz a farmacinha para viajar no vídeo de viagem. E que era mais modesta, mas assim, é bom sempre pensar no antibiótico, gente, que para mim é o principal. A Rafaela Trindade, que sempre comenta bastante aqui também, né, Rafaela? Ela pergunta, o que você acha de meia fina no meio da canela com tênis ou sandália? Eu não gosto. Eu sou horrível. Não rola para mim. E ainda com saia curta ou short. Então, assim, se você tem, que nem minha filha, minha filha usa isso, meia colorida, com aquela Birkenstock, com aquela sandália ou sapato, short e tal. Ela é novinha, ela tem 13 anos. Agora, sei lá, eu penso em mim, acima dos 40, com uma mini saia, uma meia soquete e uma sandália. Então, é bonito num contexto geral, numa foto editorial de moda, numa festa, mas assim, no dia a dia não rola. Então, a Roberta Corrêa falou uma coisa que eu tinha até esquecido de dar referência, que são as camisetas Decote Vida Forever, que são super legais. Eu tenho várias, várias. E tem os bores também, que são as camisetas, só que ela fecha embaixo. Então, fica muito bacana. A malha é boa também. E são super mega, hiper baratas. Eu tenho bastante também, branco e preto, para variar um pouquinho. Branco e preto, mas como diz minha filha, é uma diferente da outra, né, mami? Címica. A Tânia Selman, não sei se assim também que fala o nome, é o seu nome, e perguntou se eu conheço os produtos veganos da Relont, para cabelos. Eu conheço, na verdade, a Duda Derene e a Armadela Sofia, que fizeram, que lançaram esse produto. Na verdade, eu nunca experimentei, assim, mas parece que tem, que é bem natural, vegano, livre de parabeno. O produto foi muito bem lançado. É a Flávia Cristina, falando que me acha super elegante, que já pegou várias dicas, mas a profissão dela requer que ela seja sempre alinhada, o que eu acho de roupas estampadas. Estampa, ela já é meio confusa. Então, assim, sempre prestar atenção no seguinte, tem, assim, não sei qual é o teu tipo de trabalho, não sei como que é lá, mas normalmente, se fosse para um trabalho mais sério, não sei, eu optaria por estampa na parte de cima, discreta, e na parte de baixo, lisa, porque eu acho mais fácil. Agora, dependendo se fosse uma calça listrada, alguma coisa, daí você pode pôr a parte de cima ali. Conjunto é muito difícil de usar, mas dá para fazer. Então, depende muito do tipo de estampa, tipo uma estampa lotada de flor, muito, assim, para você chegar a uma reunião, é meio punk. Eu acho que reunião você tem que ir mais sóbria, porque as pessoas ficam prestando atenção em você, né? E não na sua bruxa, sei lá. Então, estampa tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado. Nada que um conjunto, às vezes, é um conjunto super bacana, que tem, às vezes, tem uns composés, que seria, assim, um xadrez em cima e um listrado embaixo da mesma cor, que já usam, é muito bacana, mas depende muito. Aí, a S.A. ponto, que eu não sei o nome dela, mas fala assim, ela que ela ri muito quando eu falo assim, eu acho, minha opinião, tá, gente? Que ela falou que não precisa, que quem está aqui é para assistir o que eu acho mesmo. Mas, eu fico pontuando toda hora, porque tem umas pentelhas que falam que aqui eu venho para aquele palavrão que eu odeio, regra, regra. Eu não vou, gente, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para ensinar cada um a se vestir, a se comportar, a fazer tudo individualmente e sozinha, sem depender das outras pessoas, é só isso. É para buscar a sua autoestima, o seu poder, o seu empoderamento feminino, né? O seu próprio. E não ficar, gente, posso falar, eu não suporto essa história de empoderamento feminino, porque começa o seguinte, elas, as primeiras que levantam as bandeiras, a bandeira são as primeiras que começam a detonar as próprias amigas. Então, assim, no trabalho, elas ficam levantando essa mega bandeira do empoderamento feminino e a primeira passa a perna na outra, a hora que sai. Então, eu já, tipo, ai, ó, é muito bravo. A Tânia, de novo, falando, ela é médica, eu não sabia. E ela fala, ela prestou atenção no vídeo dos hormônios, que foi o último, e justamente concordou com tudo que eu falei. Não tem fórmula milagrosa, gente, não tem milagre. Carola Magalhães perguntou sobre se eu tomo colágeno e qual eu tomo. Gente, colágeno, existe vários tipos. Eu já fiz um programa, um vídeo sobre isso. Programa é bom, né? Aparece que tá na TV. Eu já fiz um vídeo sobre isso, falando do colágeno. Tenho tipo 1, tipo 2, tem vários tipos de colágeno. Eu só confio no Mobility. Mobility é daquela Sanofi, que é maravilhoso, realmente eles são, é o colágeno. E tomo também aquele colágeno Joint, que é da Essential. Eles vêm num sachê. Então, é simples, tanto um quanto o outro vem num sachê. Você abre um sachê daquele, não é gostoso, joga numa aguinha gelada, espera dissolver e toma. Então, assim, eu tomo 3 vezes por semana. Isso é bom pra cartilagem, pra tudo, pros ossos, pra pele. Não tem que pensar só beleza, beleza. Tem que pensar lá dentro também, tá, gente? Não pode ficar só pra fora, pra fora, pra fora. Então, eu confio nesses dois, tá, Carola? Que vem no sachê, é a quantidade certinha pra você tomar diariamente. Tanto faz um ou outro. Eles falam que é colágeno tipo 2, o que eles usam, né? A Sil falando de novo, a Sil F, comentando sobre o chip da beleza. Que, por mais que a gente fale que é o hormônio bioidêntico, que os médicos falam que é bioidêntico, não é idêntico, né? Porque nada, não é natural, é sintético. Porque ele tá sendo produzido no laboratório. Logo, aonde tá sendo manipulado esse hormônio? Qual é o veículo? Se é gel, se é isso, se é aquilo? Porque é o seguinte, cada pessoa, cada indivíduo, cada pessoa, não adianta, cada pessoa é um indivíduo único, não adianta você ir na farmácia e comprar o hormônio pronto. Então, assim, se você puder gastar um pouquinho mais e for passar esse... Já que tem que repor, no caso de necessidade mesmo, tem que ser o gel bioidêntico. Mas o bioidêntico não é idêntico, é sintético. A Zenaide falando é isso aí, gente. Vamos parar de pirar, reclamar e tudo. Vamos fazer ginástica, viajar, agradecer, caminhar. Fazer ginástica é tudo, sabe? Você produz um hormônio maravilhoso, que te traz o bem-estar, que você se sente bem, dá um pique, dá tudo. A sua cabeça pensa, você fica mais viva. É diferente, gente. Uma pessoa sedentária, eu concordo que começa a ficar num ciclo que não consegue sair daquilo. Mas, assim, faz o esforço. Faz o esforço que vai te fazer um bem, que não tem como voltar atrás. Não tem como alguém negar que fazer ginástica, ou mexer o corpo, ou fazer qualquer tipo de atividade física, não traz esse bem-estar, que é mentira. Porque traz muito bem-estar. Coxe Costa falando que ele tem 1,80m, 60kg, e tenta engordar, e não é fácil. Pra mim também não. E aí sempre alguém chega e diz assim, Ah, você é magrinho, né? Faz regime. Aí, tipo, ele fala que nem responde, né? Imagina eu que pergunto se eu tô tomando bola, GH. Só pensam isso. Você tá tomando bola? Você tá tomando hormônio? Tá secando? Gente, que sequinha. O que você tá tomando? Puta! A parte chata ninguém quer, né? Só que é um milagre. Elas são loucas às vezes pra chegar, pra eu falar, menina, tô. Tô numa médica ótima, faz milagre. É isso que querem escutar. Mas, infelizmente, fazer o quê? Tranca a boca, querida. Vai malhar. Aí o Anderson falando que já viu bastante gente. Viu até modelo, que eu também sei quem é. Tipo, com espinha, ferrou com a carreira dela. Por causa do chip do crescimento. Desculpa. Por causa do chip da beleza. O Anderson falando aqui. Sobre o chip da beleza. Que conhece bastante gente. Modelo. Que já teve bastante reação. Espinha. Fora os que usam GH. Esse Duratestom. Que eu nunca tinha ouvido falar. Mas, enfim. Todos esses hormônios que até os meninos usam na academia. Que foram bombados. Tem que entender que é o seguinte. Gente, deixa eu contar. Ele pega o seu músculo. E começa a entupir de água ali no meio. Tô falando assim, bem tipo raso. Pra ver se entende. Ele começa a encher as suas fibras musculares de água, água, água. Então, aquele bombadão da academia acha que tá super... Nossa. Meu. Tô super bombado. Não sei o que. Não. Ele tá aguado. Ele tá retido. Ele tá com retenção hídrica. Ele tá todo inflado. Quando ele parar com isso. Com hormônio. Com tudo mais. Ele vai murchar. Vai ficar horroroso. Então, eles vão perdendo a noção. Você vê que não é um músculo definido. É um músculo inchado. Porque tem hormônio ali no meio. Tem um monte de tranqueira. Então, eles vão inchando. Não é que essa fibra muscular está se transformando num músculo maior. É uma coisa horrorosa. Eu acho muito feio. Aquela coisa muito gigante. Aí, tem a Carolina C. falando. Obrigada. Agradecendo que eu tô dividindo tudo. Mas, gente. Tô aqui pra isso, querida. Gente, ainda tô aqui pra isso. Que eu falo da linha Homeless. Mas, é que não é, gente. É que tem lugar. Que, assim. É carérrimo. E chega assim. É blusa furadinha. É blusa estragadinha. Sem costura. É arranhada. É cortada. É não sei o que. E cobra uma fortuna. Aí, eu falo assim. Ok. Tirando essa linha Homeless. Você tem o que mais pra me mostrar? Porque, assim. Tipo, deu. Isso aí eu faço em casa sozinha. Com a tesoura, né? Eu vou lá giletando. É o Las Casas. Falando de novo. Que ela é magra. E que... Elogiando muito obrigada. Mas que ela faz dança. Segue uma alimentação super regrada. E não aguenta ver as amigas no efeito sanfona. É exatamente isso aí, Mel. Eu não aguento. E aí, elas não querem fazer nada. Ninguém quer tomar atitude nenhuma. Ninguém quer fazer nada. E acho que você sempre tem uma coisa milagrosa pra falar, né? Então, gente. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aí, amanhã... Quer dizer, esse vídeo vai entrar tipo meia-noite, né? E quarta-feira vai entrar o de viagem também. Aí, quinta, a gente tem outro desse. Vai ter o baile da Vogue. Eu vou tentar fazer... Eu não sei como eu vou fazer. Porque quinta-feira, provavelmente, eu deixo gravado antes. Ou, se não, eu faço os preparativos. Mas eu vou ter o vídeo meio que... Eu vou fazer o Drops em função do baile. E o vídeo também pra depois todo mundo ver o making of. Da arrumação toda. Da fantasia. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Tchau.